Olá, bom dia, bem-vindos ao programa de Enta Nossa, convosco Nelly e Pedro. Hoje no nosso programa vamos apresentar imagens da conferência organizada pela Direção Escolar Católica para os pais que têm crianças naquelas escolas. Vamos também continuar com a minha conversa que eu tive com António Botelho do Novo Horizonte. Temos imagens do Sr. Santo Cristo em Toronto e também em Ponta Delgada. O Mátio Correia vai apresentar o Boletim Comunitário e nós vamos dar informação sobre a Volta Charities, assim como também temos música dedicada ao Dia da Mãe e os excelentes bons conselhos dos nossos patrocinadores também fazem parte do nosso programa. Só fiquem mesmo, façam-me companhia, aqui com a Enta Nossa, até às 9 horas da manhã. Olá e bem-vindos mais uma vez até ao programa de Gente da Nossa, de costa a costa no Canadá e nas Bermudas, através da Série TV, assim como em todo o mundo no nosso portal da gentetv.com. Obrigada por fazer companhia neste sábado, dia 7 de maio. Espero que tiverem uma boa semana e obrigada pela companhia mais uma vez. Temos um programa com conversas interessantes e informação muito importante. Vamos iniciar o programa de hoje apresentando imagens da conferência que nós promovemos aqui no nosso programa, que foi organizada pela Direção Escolar Católica. Descubra a escola e desperta o seu futuro. A Direção Escolar de Ensino Católico e a Portuguese Speaking Advisory Committee organizaram uma conferência grátis para pais lusófonos. Foi um dia inteiro de várias conferências com temas diferentes para envolver os pais lusófonos no sucesso académico dos seus filhos. Alguns dos workshops foram como estabelecer redes de contato e promover os direitos dos filhos. Como ultrapassar as barreiras linguísticas e como funciona a educação especial e recursos disponíveis. Vários profissionais estiveram presentes representando diferentes carreiras, profissões, técnicas especializadas, escolas técnicas e universidades. Foi um dia muito cheio de atividades e informação para os pais que participaram. Espero que os pais que participaram nesta conferência acharam ela informativa. Nós vamos agora apresentar imagens de uma engariação de fundos que teve lugar aqui na cidade de Toronto para ajudar as vítimas do terremoto em Equador. Mátio Correia teve o presente. Canadá ajuda a Equador. Realizou-se no Salão da Luna, em Toronto, um festival de engariação para ajudar as vítimas do terremoto em Equador. O evento foi organizado pela Embaixada de Equador, no Canadá, o Conselado-Geral de Equador, em Toronto e a Câmara Municipal de Toronto. Durante a tarde, vários políticos passaram pelo palco, incluindo o vereador César Palácio, um dos organizadores. A deputada para Davenport, Cristina Martins, também esteve presente para apoiar a causa e apresentar o subsídio do governo de 500 mil dólares em apoio a esta causa. Muitos atos musicais da comunidade latina atuaram durante esta tarde. Muito obrigada, Mátio, pela apresentação deste segmento muito importante. Tenho a certeza que as pessoas que querem ajudar ainda podem continuar a o fazer através da Embaixada de Equador ou aqui, através da Câmara de Toronto, ou para mais informação, entre em contato connosco ou com o Mátio Correia no escritório da Cristina Martins. Agora vamos apresentar os primeiros bons conselhos dos nossos patrocinadores e logo a seguir, a segunda parte da minha conversa com o António Botelho sobre a atenção alta.